Bom dia, bom dia da Ana do Correio da Lua, nós aqui em Pettenburg na Alemanha, muito lindo né, não tem muro, não tem cerca, coisa maravilhosa, nós vamos ali carregar uma carguinha de terra para levar para Tominho, para a portinha de casa, eu moro no Tolho 105 e eu vou levar para os viveiros do Tolho, olha que sorte, é muito lindo isto, não sei de que lado que eu olho né, mas vamos ver, família GCP, um pedacinho aqui da organização dos alemães. É um capricho só. Outono europeu, 3 de novembro de 2017, sexta-feira. E os patinhos a tomar banho nessa água gelada.